Ok, vamos usar esse vídeo aqui para gravar a sequência de partida da aeronave. Uma das coisas que tem que conferir, aqui atrás, peraí, só dá um pausa aqui. Olha lá, tem que estar aqui atrás, se ele estiver para frente, copiou, para trás. Agora o nosso amiguinho aqui, que é o chute, não, não, aqui atrás, chute kutov lever. Aqui, olha, chute kutov lever, ele aqui, olha, está vendo? Vê travar? Esse aqui é o Park & Blake lever. Park & Blake, Park & Blake lever. Olha lá. Essa puxadinha aqui, olha, na hora que der a partida, quando eu fizer esse aqui, olha, aí o motor dá o arranque, entendeu? Então, ele tem que estar aqui nessa posição, olha. E o nosso amiguinho aqui é o Park & Blake lever, ele tem que estar para trás, está travado. Aí o acelerador não acelera, ele já fica na posição aqui para o chute kutov lever. Olha lá, está na posição. Copiou? Beleza, bora lá. Vou tentar fazer na sequência. Vamos descer aqui. Esse aqui é o painel elétrico. A bateria tem que estar em byte. Para cima. O teste é o gen aqui, tem que estar para cima. O gerador, né? Apo é depois. Aí você vai lá para a esquerda, aqui atrás. Aqui nós temos o fuel chute lever. E o D-E-E-E, desculpe. D-E-C-S-Smith. Travado. Volta aqui para a direita. E se não me engano, isso aqui é a trava do assento e injetor. Beleza? Volta aqui para a esquerda. No painel de oxigênio e coloque em ox. Essa chave aqui. Esqueci a mexer agora não. Isso aqui é a iluminação externa que a gente usa lá fora. Quando a aeronave vai dar partida, só para o pessoal ficar visível. Isso aqui você pode ligar. Anticolisão, liga só por curiosidade. E o nosso amiguinho aqui, externa, ligado. É o painel de shaft. Depois eu vou colocar na sequência lá. CAS ligado. CAS roll ligado. CAS speech ligado. O RPS aqui. Tem que estar ligado. É a luz do taxeamento ou pouso ligado. Basicamente é isso. Você volta aqui para a esquerda, para a direita. O painel elétrico aqui. Deixa eu só reduzir aqui. Essa chave aqui é a APU. Assim que você ligar ela vai ter um monte de sinal aqui. Só conferir o negócio aqui. Estamos aqui em cutasse. A frequência aqui é 134. Vamos configurar o rádio lá para pedir autorização para dar partida. Vamos ligar só a APU. A APU aqui. Vai ligar. Ligou? Não ligou? O que está faltando? As bombas de combustível. Desculpa aí pessoal. Liga tudo. Sem combustível não dá, né? Beleza. Vai carregar aqui algumas coisas. Warning. 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 Não pode ver ou não? Deixa ele gritar ali. Esse é só o APU que está ligado. É só ligar o rádio aqui. Eu falei a frequência 134, né? Vamos criar uma frequência aqui. Vamos criar na 5. 134.000. Dá ENTER e salva. Vamos ver os pessoal lá da torre nos autoriza a dar partida. F5. F5. Cutassi. F3. Requere startup. Cutassi. Uzi. 3.1. Request startup. Uzi. 3.1. Cutassi. Clear for startup. Beleza. O pessoal está trabalhando lá. Olha o tanto de luz acesa aqui no nosso panel. Lembre-se bem. Assim que a gente der partida nele aqui no... Engine Star. Vamos ter que dar uma mexidinha aqui para o motor dar na partida. Lembra que eu acabei de explicar lá atrás? Vamos dar aqui, ó. Subindo. Vou apagar esse aqui todo. Está subindo os RPM. Painel verdinho. Como diz o outro. Olha lá. 92 de RPM. Beleza? Observe aqui, ó. Só uma mexidinha. Observe que assim que o motor pegou, ela já voltou para a posição off. Pronto. O motor já deu a partida, senhores. Ah, temos uma luz de flap aqui, ó. Vamos colocar aí no automático. Beleza. Febre ligada. Automático. Vamos dar uma olhada lá fora. Beleza, aeronave. Vamos fechar aqui o canopi. Canopi. E ele já travou automaticamente aqui, ó. Travou. Aqui, ó. Você destrava. Viu a luzinha aqui? Vamos voltar. Beleza, né? Vamos ligar aqui o root. Aquelas luzinhas. Beleza. Beleza. O sistema de navegação aqui. Dá um zoom aqui. Peraí. Facilitar a vida de vocês. Navy. Deixa eu ver aqui mais. Ligado, ligado. Ligado, ligado. Ou antes que aqui, tentar para baixo. Se não, você quer ver, observa os pedais e o bico do nariz ali, ó. Ó. Se ele estiver nessa posição aqui, ó. One. A bequilha não funciona, ó. Olha lá. Só o leme lá atrás. Olha lá, ó. Dá para ver? Vamos voltar aqui, porque eu vou ter que taxiar, né? Depois nós vamos, dar uma voltinha e pausa. Na verdade, o jeito que ele está aqui, você já pode decolar. Deixa eu ver. Eu estou mexendo aqui no... Na alavanca do... Da manete aqui. Não funciona, porque... Nossa amiguinha aqui, ó. Parking Blake. Para trás, ó. Está travado. Para frente. Olha lá. Entenderam? Moleza, né? Vamos pedir para taxiar. Tudo verde. Lembre-se bem, pessoal. Isso aqui é um beta. É... Requere Taxi Runway. Kudasi. Uzi. 3. 1. Requestra o Taxi para o runway. Ozi, 3. 1. Kudasi. Clear to taxe de runway 8. Ozi. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3.